No treino de hoje, eu vou te ensinar três combinações de exercício que a gente vai trabalhar tanto o coração quanto os seus músculos e vai gastar muita caloria. Vem? Faça um agachamento enquanto você movimenta os seus braços. Cuide para que esse agachamento você leve o bumbum lá para trás. O peso está todo no seu calcanhar. Flexiona uma perna enquanto você desce os braços estendidos e depois, para abri-los, faça na altura do seu peito. Para fazer o afundo corretamente, você tem que levar o peso para baixo e não para frente. Nota, bem que quando a gente for trocar as pernas, a posição dos braços mudam também. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma